Segura aí que a gente já tá começando, né Junão? É aí! Fala Junão! Oi aí irmão! Beleza gente, bem-vindos aí a mais um louco da semana e hoje tá bacana, tem um toque legal sobre óleo e filtro de moto, o filtro de óleo da moto tem um rolê que a gente fez lá em Campinas que o Borja está lançando o Borjão Beer, né cara? A gente foi lá conferir e tem mais umas coisinhas que eu não lembro agora, mas vocês vão ver aí já já, né? Tá começando! Segunda-feira, semana começando e a gente na correria, cara! Nem sei se vai dar tempo hein Junão! Hoje vai ser corrido, mas estamos começando mais um louco da semana Obrigado aí pra todos vocês que estão com a gente aí, seguindo Los Condes e participando nos programas nossos Como é que foi o fim de semana de vocês cara? O que vocês andaram fazendo aí? Alguém rodou? Chuva é brabo hein! Tem um toque legal de chuva também cara, eu peguei uma chuvinha aí na estrada, testei uma capa de chuva Bacana cara, se liga aí! Chuva, vou colocar a capa A capa que eu vou usar é essa aqui ó, Custom Art Ela é legal pra caramba, eu vou mostrar pra vocês, aqui na calça Ela tem uma proteção aqui na barra da calça, pra não queimar no motor, a calça não derreter no motor Não, 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 não! Eu vou usar a calça, pra não ir embora! Eu vou usar a calça, pra não ir embora! E aí a calça, pra não ir embora! É isso aí, cara! Agora só porque eu coloquei a capa, vai chover, pode esperar, mas tá sem quiche, hein? Aí choveu já, já cheguei aqui em São Paulo, meu, foi chuvinha, mas já deu pra testar isso aqui, cara, é bem legal porque eu peguei parte seca, essa parte aqui da calça, é bem bacana porque, meu, risco de você perder uma calça por encostar ou tá perto do bloco do motor, dos motores da gente que esquenta, já ficou zerado. Meu, e a capa é bem confortável, cara, valeu mesmo, custom art. Campinas é aqui do lado, né, Junão? Meu, Campinas é do lado de Jundiork, cara, e tem uma cena custom, cena biker, de motociclismo em geral, forte, cara, muita oficina boa, né, Junão? Muito boteco bacana, e o Borjão resolveu lançar a cerveja dele lá, cara, o Borges guia, e a gente foi lá dar uma conferida, se liga aí. O cenário hoje é Campinas, cara, estamos aqui na Barão de Itapura, pré-lançamento da cerveja do Borjão, e nós viemos aqui nesse bairro que se chama a Cervejoteca, Todo mundo tomando cerveja zero, o Marquinho tomando original, sem tarja preta, o Ronaldinho tomando zero, a Borjão beer, cara, acabou de lançar aí, olha a cerveja do Borjão, cara. Olha que bonito, velho, tá na moto aí, ah, moleque. O Zé Armando é o irmão, o anjo da guarda que me acompanhou por mais de 26 anos nos rolês aí, ele sempre foi o ponto de equilíbrio entre eu, ele e o Rafael, você imagina, né, eu e o Rafael, e ele. Você está na linha de fogo, Zé Armando. É o cara calmo, o negociador, mas é um irmãozaço, já rodou pra caramba, só que só andou de Harley quando você fez uma rota meia meia, mas também não é um big trail como aquele outro rapaz lá, sabe, que... Você não é radical igual... Não, ele tem japonês, você não liga. Eu não uso, mas gosto de ver mais Harley deles. Mas se fosse pra andar, não ia ter. Não ia ter. Não, a gente respeita, respeita, respeita. Eu gosto de treino. Nos Contos é um canal que fala de motociclismo, mas fala do lifestyle e fala principalmente de vida, né, Jornal? Viver, cara, aproveitar a vida da melhor maneira possível, curtir os momentos da vida, curtir em cima da moto pra quem pode, quem não pode curte da maneira, mas sempre focado no positivo. A gente quer sempre deixar a galera no positivo, sem mimimi, sem frescura e o principal, sem achar que você é melhor que alguém, né, Junão? Meu, se vê o cara muito empinadão ali, pagando de bonzão, meu, deixa o cara falar, o cara às vezes acha que é melhor que o outro por causa da postura e muito velho. Não tem essa não, não é a moto, né, Junão? Não é o cara querer ser enxadão, bacanão, não é isso, cara. É a atitude de ser humano, é a atitude de homem, né, de mulher, mas pessoas que têm humildade, que eu conheço um monte de gente, né, Junão? Que já rodou, Ronaldinho, né, cara? O cara viajado, cara, Rafa, o cara rodou a América do Sul inteira, Cezinha. O Cezinha não é humilde, mas tudo bem, mas é bacana, é amigo nosso. O Cezinha rodou o mundo inteiro aí, mas, cara, o que a gente gosta sempre é de focar nesse ponto de vista, cara. Não ache que você é melhor que ninguém e também ninguém é melhor que você, né, Junão? A gente sempre gosta de falar isso aí, pra vocês estarem cientes disso, porque o fato de andar de... Tem gente que pode viajar muito, né, tem, tem condição, tem tempo e pode viajar muito. Tem gente que não pode, mas isso não faz ninguém melhor ou pior que ninguém. É, condição e tempo, né? Quem pode, pode. Quem não pode, passa a vontade, mas vai se programando pra poder fazer um rolê na hora que dá, né? Então, é, eu tô falando isso no meio do programa porque eu acho importante a gente sempre frisar isso. Porque, às vezes, tem gente que olha e fala, ah, os caras... Outro dia veio um cara e falou, ó lá, playboyzão, andando de moto, vé. Você não sabe o saco de arroz que nós já carregamos, né, Junão? Meu, tem história pra contar. Agora, você acha que eu vou ficar aqui com toda história triste minha, história triste do Junão? Se é pra contar história triste, a gente vai lá no Universal, lá, e fala com o pastor lá, né, Junão? Mas não é essa, não. A gente quer sempre mandar o positivo pra vocês. Tá aí o Junão. Se quiser contar história triste, não tem quem ganhe, véio, né, Junão? E aqui, ó, o cara ri, vai aprender o quê, véio? Aprender com os marrentão, o quê? Não, véio. É humildade, meu, saber que ninguém é melhor que ninguém. E é o seguinte, Junão, os camaradas mandaram o recado pra você aí, se liga aí. Aí, Junão, encontramos os brother aqui, o Barão e o Val, cara. Quero mandar o recadinho pra você, véio. Ô, Junão, sou maior fã seu aí, cara. Nossa, eu vejo você aí, pô, você é 10 pra caramba aí, cara. Força aí, ó. Tamo orando por você aí, Junão. Um abração aí, fé em Deus, cara. É isso aí, véio. Vamos chegar lá, cara. É, galera, uma hora a gente vai participar lá com o evento seus lá. Vamos lá pra igrejinha, pô. Vamos lá pra igrejinha lá, sim, com certeza. Junão aí agradecendo, né, os caras, vê, ó. Meu, na hora que vocês quiserem colar aqui em Jundiort, passar na igrejinha o dia que estiver lá, Junão vai receber vocês aí, porque, pô, os caras mandaram uma energia boa pra você aí, uma mensagem boa. Valeu, irmão, valeu mesmo. Mano, processo bojão, véio. O cara engorda, a camiseta não serve, a culpa é do Los Contes. É, 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 foda. Legal, eu queria um boné, mas eu queria um boné amarelo. Pô, amarelo é show. O amarelo tem, mas acabou. Não, e assim, lançou ontem, só você entendeu. Você ofereceu, falou assim, porra, eu vou te dar um boné amarelo. Não, não, não. Amarelo, 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 bem big trail, né, mano. O meu champ foi assim, ó. O WT, eu vou dar, no dia que você for na live, no alçador do Busina, você recebe o amarelo. O amarelo. O amarelo. O meu champ foi assim, soltou ontem esse negócio, sei lá, boné já tem o seu em cima da madeirinha, A gente, sacanagem, tal, podástica a foto. Aí o Clavinho trouxe o meu boné, já esqueceu de trazer o boné. Mas pega na cabeça dele. Aí ele vai ser o amarelo. Ele quer o amarelo. Porra, o amarelo é legal. É, mas o amarelo já acabou. Caraca, que legal. Eu fui pra Curitiba, eu não vi a Dayla, aliás, eu vi ela, mas ela não me viu. E agora ela tá aqui em Campinas City, cara. Olha, eu vou falar pra vocês, hein. Só perdoo que eu não vi ele lá em Curitiba, se ele me der um boné. E tá aqui, eu e o Junom, parecendo dois canários da terra, cara, de boné amarelo. Legal, hein. Eu achei que tinha acabado, mas ainda tem mais alguns, hein. Então, quem quiser, cola lá no site dos meus contos, que tem boné ainda amarelinho ali pra todo mundo. Cara, o bacana da gente ter ido nesse lançamento é que a gente acabou encontrando lá a Dayla, encontramos o WT, o WT mandou um recadinho pra você. E aí, Rafa, mandou um recado pro Rafa ali, cara. Dá uma olhada aí. Quem tiver aí na região de Curitiba e quiser dar um rolê, vai lá no 1903, fazer uma visitinha lá, cara. E aí, me chama pro rolê. Me chama pro rolê. E é o seguinte, velho. Ela não é igual o WT, não. Ela pega a moto e roda, tá? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é isso aí. Ah, não é? O WT nem roda. Ah, nem roda. É um roda preto do caralho. Ô, WT, não, não, eu vou gerar polêmica agora. Vamos. Eu te falei do Rafa, que é um Big 3, um amigo nosso, que anda de VM. E ele falou que ele, falou, o WT não tem currículo de rodar, ele não roda de moto. Não, minha moto é uma 2019, tá com 71, vai fazer 72. Tá rodando muito pouco. Ela tá rodando pouco. Nesse período eu fiquei com uma Sivio, não foi? Rodei o quê? 13 mil com ela. 13 mil. É, então assim, desde quando você tá rodando? Ah, desde 2019, né? Três anos, nem três anos deu aí. É pouco mesmo. Eu lembro a última vez que ele saiu pra tomar um café, ele foi parar no Chuí. É, porque assim, na verdade... Não parou em Curitiba, em Pergola. Não, tem um detalhe, se a gente começar pegando a moto em 2018, que eu rodei 65 na FET, de 2018, 65 mais 71 mais 13, não tá quanto? 150 mil já, pô. Ah, não, eu tô rodando pouco. Não tá rodando pouco. Ai, pergola. Isso que você trabalha também, né? Não merece ter uma rally, não merece. Não dá pra me errar. Ô, Rafa, olha aí o Big 3. Chupa, Big 3, tira essa porra da garagem e vai rodar, ô bundão. Ó, foi eu. E tamo aqui, a gente vai fazer pequenos lançamentos. Bom, o pessoal de Sorocaba não vai ficar com ciúme não, né? Claro que não, vai ter uma também. Aí, meu, se você deixar, eu queria fazer um lá em Jundiaí. Vamos fazer um em Jundiork, pô. Vamos, vamos, eu moro nos contos. É isso aí, ó. Bajão Bia, cara. Nas boas lojas do ramo. Valeu, cara. Se inscreve no canal, né? Dá uma força pra gente. Se inscreve no canal. Nós temos o nosso site também. Você pode ir lá no site loscodes.com.br. Temos o grupo no Facebook também, Los Codes Motorcycle. Pô, vai lá. Encontra com a galera. Fala, a gente tem gente do Brasil inteiro. Que a missão da gente é o louco-membro que a gente criou, né, Jundon? A gente tem louco no Brasil e no mundo. Ah, mas é pra quê? Pra ficar dando bom dia no WhatsApp? Não. Tem isso também, né? Pra caramba, inclusive. Mas o negócio é o seguinte. Você vai rodar, você vai encontrar um apoio pra você. Você vai ter um irmão que vai poder te receber em algum lugar, né, Jundon? Você vai ter suporte, cara. É isso que é o principal. Pra quem roda, quem viaja, a gente sabe que é uma coisa bacana você saber que você tá rodando e em algum lugar vai ter alguém pra te dar um suporte, né? E é isso que a gente faz. É isso que a gente quer ter cada vez mais. Pra poder mesmo abraçar e a gente se sentir seguro no rolê. Beleza, gente? Então, tamo encerrando aqui mais um louco da semana. A correria. Espero que vocês tenham curtido aí. Bastante notícia legal. Tenha uma semana abençoada aí. Todo mundo na paz e siga a Los Contes. Man, I'm saying don't do it. If you ain't seen from the eyes that seen, then you ain't been where I've been. Don't judge me.